Já estou de volta ao vivo para toda a região. A Polícia Civil de Minas Gerais acredita que a mesma quadrilha que explodiu e assaltou a empresa de valores Protege em Arasatuba tenha cometido um crime muito, muito parecido em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Tanto a Delegacia Regional de Minas quanto a Seccional de Arasatuba já estão aí em contato, trocando informações sobre a quadrilha. Em Minas, o assalto envolveu mais de 30 bandidos fortemente armados. Tiro, metralhador e minha casa tremeu, que fazia pum, uma bomba forte assim. Foi feio, né? Muito feio. Está todo mundo assustado. Imagens do vídeo de monitoramento mostram a chegada dos criminosos na empresa de valores. Eles ostentam um armamento pesado e munição de grosso calibre. O primeiro alvo da quadrilha é a rede elétrica. Estouraram transformadores, derrubaram fiação e deixaram vários bairros sem energia. Depois de abrir fogo, contam os vigilantes da empresa. Foram vários minutos de intenso tiroteio. Em seguida, eles explodiram o cofre. O prédio ficou praticamente destruído. Na fuga, os bandidos atiraram para o alto. Quando o dia amanheceu, os moradores estavam aflitos, com tanta violência. Eu moro a cerca de mil metros daqui. E tinha mais de 50 tiros. Mais de 50 tiros. Está igual aqui, cheio de cápsulas no chão. A polícia isolou a área atingida por tiros. Com a ajuda da comunidade, foram recolhidas várias sacolinhas com munições. Uma pessoa que passava pelo local ficou ferida pelos estilhaços. Estamos a cerca de 5 quilômetros da cidade de Uberaba, na zona rural. Onde os militares conseguiram chegar à localização dos 7 veículos utilizados na ação criminosa. Entre eles, há 6 veículos de luxo, blindados e um caminhão que eles utilizavam para carregar os explosivos. Com certeza, eles fizeram estudo, sabem manusear esses explosivos para que pudesse ter o sucesso que tiveram na operação. Mas com certeza, nós estamos montando uma operação envolvendo toda a inteligência e nós vamos conseguir fazer a prisão desses miliantes. Olha, parece que a gente está tendo um déjà vu, né pessoal? Realmente muito, muito parecida essa ação. Alguns pontos que eu separei para você. A ação foi realizada o quê? Período de feriado prolongado. No dia Arassatuba, logo após o feriado prolongado do dia 12 de outubro. E agora em Uberaba, no feriado prolongado do dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Outra situação que é muito parecida. Usaram caminhões carregados com explosivos. Outro ponto muito semelhante. Atacaram o batalhão da polícia para evitar ali que os policiais deixassem a parte interna do prédio e fossem frustrar a ação. Um grande comboio de veículos aí que foram utilizados por esses criminosos. Uma quadrilha com mais de 30 criminosos. Enfim, muito parecido a ação muito semelhante. O que leva a crer, segundo a polícia, numa possível relação entre esses dois casos. Vamos fazer o balanço dessas duas operações? Olha só, em Minas Gerais, além dos veículos, a polícia civil também localizou uma chácara que foi usada pelos criminosos antes do assalto. Lá foram apreendidas diversas máscaras que foram utilizadas pelos bandidos durante a ação. Nenhum suspeito foi preso até agora. Já em Arassatuba, a situação também é bem parecida. Ninguém foi preso até o momento. Polícia já recolheu diversos materiais usados na ação. E agora vai encaminhá-los aí para São Paulo, onde serão feitos os exames de DNA e também de digital. E aí E aí